Crise faz consumidor recorrer a manutenção e consertos de celulares ao invés da compra de novos aparelhos. Com relação a compra de um aparelho novo, ele acaba correspondendo aproximadamente 30%, 40% do valor de um aparelho novo. Essas frases podem ser ouvidas quase sempre por aí. Ah, eu preciso trocar o meu celular? Comprar um novo, mais atualizado? Pois é, mas com a crise, muitas pessoas estão cautelosas e ao invés de gastarem para adquirir um outro aparelho, começam a buscar as assistências técnicas da região para conserto e manutenção do telefone. As pessoas não desgrudam dele. Pode ser na rua, no trabalho. Sempre tem gente com celular na mão. A Tereza trabalha no ramo de estética e sempre está em contato com os clientes. Mas há seis meses o aparelho dela quebrou. Para não ficar sem e economizar, resolveu comprar um usado. E olha que não se arrependeu. Foi a melhor coisa, sim. Porque deu para economizar na faixa de uns 300 reais no celular de segunda mão. Em tempos de crise, o jeito é economizar. Aqui nesta assistência técnica de Sorocaba, que conserta celulares, a procura pelo serviço cresceu 25% nos últimos meses. É mais vantajoso, tá? Então, vamos falar em torno de 60% dos aparelhos é tela quebrada. E isso, com relação à compra de um aparelho novo, ele acaba correspondendo a aproximadamente 30%, 40% do valor de um aparelho novo. O celular da filha de Regina está com a tela quebrada. Ao invés de comprar um aparelho novo, a advogada não pensou duas vezes e decidiu verificar quanto ficaria o conserto. Estou tentando saber se vai valer a pena ou não. Melhor do que gastar um dinheiro a mais aí comprando um novo. Com certeza, ainda mais o valor que está o aparelho hoje em dia, é melhor consertar do que comprar um novo. É o jeito para economizar e não ficar sem o celular. Não dá para ficar sem. Sendo novo, ousado, a gente tem que pesquisar um jeito mais fácil de a gente estar conectado. A verdade é essa, né?